A análise de hoje é sobre ele, a mão de Noxus, atualmente Gold 3, e o seu nick é Mikairon. A análise de hoje falaremos sobre Controle de Wave conhecido como Freeze, então qual é a melhor hora para frisar? E é isso que vamos descobrir nesse vídeo. Então você está numa matchup de Darius vs Renekton, essa matchup é skill matchup no early game, porém depois o Darius consegue ganhar tranquilamente do Renekton. E apesar de ser skill matchup no early, o Darius destrói o Renekton no level 1, então você já pode ficar esperando ele nessa brush, porque se ele der leash ele vai passar por aí, e aí você é agressiva nele. Mas você é um jogador da paz, preferiu ficar safe e só focar no farm. E tá errado isso? E a resposta é não, porque olha o minimapa, o Kha'Zix começou no bot, então ele vai aparecer no top quando ele tiver level 3 ou 4, e isso é por volta dos 3 minutos de jogo. Então eu espero que a sua tomada de decisão foi baseada nisso, porque senão, não tinha porque você jogar safe desse jeito. E olha isso mano, o Renekton tá agressivando em você, e você não tá fazendo nada. Você tá jogando muito passivo de Darius mano. Passivo? Eu vou te mostrar o passivo então. PASIO COMPIC. 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 Essa maneira de jogar passivo, na realidade fazia tudo parte do seu plano, né? Você manteve a Wave nessa posição, por sinal, excelente decisão, e quando o Renekton cometeu um errinho, que foi usar o E dele de forma errada, você já ativou o Ghost e solou ele, e de brinde ainda veio o Kha'Zix. Aquela velha história, Darius com passiva destacada, é Double Kill na certa. E agora é onde vamos falar sobre o Freeze. Você pegou vantagem, e é o melhor momento para aplicar o controle de Wave conhecido como Freeze. Então você crashou a Wave, e quando você crasha a Wave, o que que acontece? Exatamente, o Bounce. E justamente nesse Bounce, é onde você deve realizar o Freeze. E com a Wave dando Bounce, o Renekton agressiva em você, justamente porque ele quer crashar essa Wave a qualquer custo, mas ele acabou perdendo o Flash, e ainda não conseguiu crashar a Wave. E o que você fez agora foi perfeito, mano. Freezeando a Wave para não deixar o Renekton jogar. Excelente tomada de decisão. Porém, ela ainda teve uma falha, e lá na frente eu vou explicar o porquê. E agora, o Renekton não consegue mais farmar de jeito nenhum. Porque se o Renekton for farmar, você senta a porrada nele. Eu só queria farmar, mano. Deixa eu farmar aí na moral. Vem farmar aqui para tu ver o que eu faço contigo. Então vocês já devem ter percebido, que para aplicar o Freeze, tudo que você precisa ter, é vantagem, ou estar numa matchup favorável. E claro, muitos já devem saber também, que para realizar o Freeze, você precisa de no mínimo 4 minions a mais que a Wave adversária. E também, o seu foco é só dar Last Hit. E se lembra que eu falei de você ter cometido uma falha, ao Freezar a Wave? Pois é, olha o que aconteceu com ela. Ela se desfez totalmente, e isso agora está virando um Slow Push, e não é mais o Freeze. Então aonde eu errei, Brande? Você errou exatamente na POSIÇÃO da Wave. Então olha isso. Nesse exato momento, você deveria ter tancado essa Wave, para ela ficar exatamente nessa posição. Mas você não fez isso. Você deixou a Wave chegar um pouco mais perto da sua torre. E é só por isso que o teu Freeze não foi efetivo. POSIÇÃO CERTA POSIÇÃO ERRADA E agora que virou um Slow Push, o que você deve fazer? Você deve continuar dando Last Hit, para justamente formar uma Big Wave. E você fez certinho. Ah, mas por que formar uma Big Wave, Brande? Porque nesse ponto do jogo, você já tem as botas de aço fechada, por conta da vantagem que você teve no early game. Então você está muito mais forte que o Renekton. E se o Kha'Zix vier gankar com uma Big Wave, você dá Double Kill de novo. Isso porque, além de você estar mais forte, você vai ter a ajuda dos seus Minions. E olha isso, mano. Você crachou a Big Wave e ainda conseguiu pegar uma barricada. O Renekton não está conseguindo nem jogar debaixo da torre. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, mano. E agora virou Ping Pong. Você puxa a lane, o Renekton farma. E quando você está base, o Renekton puxa a lane e aí você farma. Esse cenário é o que o Renekton mais quer. Porque como ele está mais fraco, se ficar nesse Ping Pong, ele vai conseguir farmar de forma segura. E é justamente o que você não quer. Ah, então o que eu faço, então, Brande? Nesse caso, você tem duas opções. Ou você acha uma oportunidade para frisar de novo, ou você empurra a lane para pegar pressão. Porém, é aí que entra a cereja do bolo. O que você vai fazer com essa pressão? E a melhor coisa para se fazer é invadir o jungle inimigo. Porque, pensa comigo, você não consegue punir o Renekton. Então, se você conseguir punir o jungle, você vai acabar com o jogo do time inimigo. Mas, olha o que você faz, mano. Você fica empurrando, empurrando, empurrando e não está fazendo nada. Pelo menos, você está cobrando em barricadas. Então, não foi tão ruim assim. Sempre quando você empurra a lane, tem que ter um motivo. E não só é empurrar por empurrar. Nice, mano. Derrubou a torre. E agora, o que você deve fazer? Simples, mano. Você deve focar nos objetivos. Como você está muito mais forte que o Renekton, você vai impactar muito mais que ele nas lutas. E foi o que você fez. Foi pro Aralto. E acabou rolando uma fight. Pois, mano. O que é isso? E agora, o que é isso? Entendeu, mano, o porquê de você focar nos objetivos? Justamente por conta que o time inimigo vai querer vir contestar. E como vocês estão mais fortes, vocês sempre vão ganhar a luta. E se o time inimigo não vier contestar, é um objetivo de graça. E quando não tiver objetivo, como você está mais forte que o Renekton, você pode esplitar. E foi o que você fez. Olha aí como o Renekton não consegue segurar na side. Isso que tá fazendo comigo é bullying. As suas tomadas de decisões estão muito boas, mano. Se você conseguir manter essa consistência, consegue pegar o diamante rapidinho. Claro, se manter essa consistência. Não adianta nada jogar um jogo bem e depois jogar dois mal. Tem que jogar todos os jogos bem. Que aí é impossível você não subir de elo. E se lembra do que eu falei pra juntar com o seu time para os objetivos? Pois é, olha aí. E vocês estão tão fortes que agora vocês estão dando dive no time inimigo. Tá levando a toa e tá fazendo o que quer no jogo. Pra vocês perderem isso, vocês tem que trollar muito. E esse jogo que você fez é um exemplo de jogo perfeito, mano. Não morreu, aplicou o controle de wave correto, apesar de cometer uns errinhos ali, principalmente no freeze. Juntou com o seu time nos objetivos. Ou seja, tu fez o básico, mano. Precisou fazer uma play extraordinária pra ganhar o jogo? Claro que não. Eu sei que é legal fazer pentakill. Eu sei que é legal ficar fazendo combo. Mas o LOL não é sobre isso. E por conta disso, vocês ganharam o game. E aí, entenderam quando aplicar o freeze? Se sim, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E aí, entenderam quando aplicar o freeze?